A bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado Fala galera do canal Shape inexplicável, eu tô agora na área, tamo aqui com o Fabrizis Fabrizis que chegou na casa com quantos quilos pai, o começo? O comecinho de tudo, 140 140 quilos, qual altura você tem? 1,71 E hoje você tá com quantos quilos? 106 106, quantos quilos pro saco aí? 45 45 quilos já? É a meta nossa galera, é baixar 34 34 eu nem vi, não tô pensando pai, só tô vendo aqui Estamos na loucura do pré-treino E a ideia galera, é baixar esse peso mais aí né Consequentemente galera, a gente vai ter que fazer um trabalho ainda de finalização Estamos, a primeira meta foi ajustar o que ele tava comendo de errado Ajustar o que ele tava fazendo de errado Fazer, entrar na linha dos treinos Comer certo, alimentação certa E tá com a gente aí, quanto tempo na casa? Um mês né? Deu um mês já? 30 dias já? 30 dias Então tá 30 dias aí na mão do Toguro, Toguro tá passando os treinos Estamos aí ajudando o Fabrício nessa evolução Lembrando que é só o começo galera, vamos ter que fazer um Vamos ter que fazer aí um tratamento estético Talvez um tratamento cirúrgico Você vê que quanto mais ele emagrece, sobra um pouquinho de lipomastia né? Você vê que não é ginecomastia ainda, não tem a pedrinha É um trabalho que a gente vai ter que fazer com cirurgião provavelmente De lipomastia, tirar essa gordura Por enquanto você vê ele aqui, pô, ele tá com tetinha É normal, provavelmente a gente vai ter que levar ele no médico Pra gente ver como é que tá a testosterona dele Você tem os exames lá, a gente vai passar no médico, no meu médico Como levar essa semana, pra realmente ver como é que tá o Fabrício por dentro Ver colesterol, ver glicose Realmente não adianta só, ah, vamos fazer tudo ao olho né? Que tá errado Então é a evolução aí do Fabrício, 30 dias com a gente aí Dentro da casa maromba, né? Vira aí pai, pra gente ver Trabalho de costas aí também Pai e esposa, duplo bíceps Você vê que as costas é o que menos tá ruim né? É negativo Nossa, as vargas da porra aí, mano É Fazer um trabalho aqui, 30 dias ainda Pro trabalho que a gente tá fazendo de 120 dias Faltam 90 dias, né? Você já vê mudanças aí, né? O que você percebeu, o principal mudança Essa fase aí que você tá tendo com a gente? Ah, bastante Ah, eu tô sentindo muita mudança assim Estética, sabe? Eu consigo ver mais assim Ombro Tríceps Bíceps E também é O rendimento nos treinos Cárdio Ainda mais em jejum Que era uma hora que eu fadigava muito nos treinos Agora eu tô fadigando muito menos Eu tô tendo muito mais rendimento Galera, como a gente não tá fazendo utilização de hormônios Você vê que junto com a gordura vai massa magra Você vê que a parte de cima dele Tá ficando meio que madimbu magra que eu falo, né? Madimbu magra é que a massa A massa amarga vai indo junto com a gordura E esse é o trabalho que a gente faz Eu vou ter que procurar um endócrino Já tem o nosso endócrino, o doutor Marnardi Já estamos marcados a consulta com ele Pra gente ver realmente como é que tá os exames do Fabrício Não adianta nada você fazer tudo por conta Fazer sem um profissional de educação física Sem um nutricionista E sem um endócrino Então a ideia agora é Vamos ver a parte hormonal Vamos ver com o doutor Se a gente pode fazer a utilização de algum hormônio Tudo isso com o médico Tudo isso com o endócrino Não adianta nada Pô, eu quero emagrecer Toma Oxam com estano e testo E a gente não sabe como é que tá a testosterona dele De uma lipomastia pode virar uma ginecomastia fudida Que pode alterar totalmente A feição do Fabrício Imagina a tetona Você vê aqui que galera É só a lipomastia Isso aqui ainda não é uma ginecomastia Isso aqui é só gordura Consequentemente A testosterona dele tá baixa Tá convertendo Porque o peitoral dele é redondo Parece que tem músculo Pode ser Você consegue fazer assim Dá uma forzinha pra poder te mudar Olha lá Olha o louco, tio Agora tem músculo Dá pra ver o que Mas tem uma parte grandiosa Que é gordura, né Tô vendo se tem mesmo Agora daqui pra frente Quanto mais ele emagrecer mais Vai ficar essa tetinha caída Vamos ver com o doutor Se a gente pode fazer um bom tratamento estético A gente pode fazer antes disso Algum tratamento de enzima Algum tratamento, né Pra... A minha ideologia é Transformar o Fabrício Pra não ter sobra de gordura, pai Não ter essa filâmica aqui Né Que não tá tendo Não tá tendo aquela Aquela pele caída, né pai Só tá tendo realmente Estria A gente vai fazer um tratamento aí Então, galera É um trabalho realmente difícil Onde você tem que trabalhar Com diversos profissionais Professor de educação física Um nutricionista Por trás do Fabrício Tem um nutricionista Que a gente vai divulgar no canal também Agora a gente optou Pela dieta do jejum intermitente Eu e o nutricionista Tamo junto fazendo essa parte Onde ele tá comendo Uma vez por dia, né Primeiro a gente iniciou o trabalho Fazendo o ciclo de carboidratos E agora Tamo utilizando o jejum intermitente Onde ele Começou com uma janela De oito horas Por dia A janela que ele tem pra comer Vai cair pra seis Vai cair pra quatro Então ele vai ter Do dia inteiro Que ele tem quatro horas Pra comer Então vamos ver Como é que ele vai se adaptar Essa nova Essa dieta Tamo mudando o treino já Ele já não tá fazendo mais o cardio Tá fazendo meramente treino Em jejum Tá gostando, pai? Você acha pesado? Não, pesado Pesado Em jejum é um estímulo diferente Eu sinto muito Eu sinto mais rendimento assim Do que no cardio em jejum Entendeu? Eu sinto que queima muito mais assim A mudança física dele é aparente Mas será que aqui também foi? Desde quando ele chegou Eu acho que sim Acho que ele mudou mais Aqui pro próprio corpo Confiança? Você tá mais confiante? Em relação a tudo assim Em relação a tudo assim Desde o lugar que tem a alegria Ah, sensacional né Na realidade o Fabrício tem uma energia Que desde o mundo ele era acima do peso Ele já tinha essa alegria Essa alegria que ficou cativa Tu vê que até as tu viram os últimos vídeos dele A tona de bola dele Já mudou Já mudou A ideia do nosso canal Cheio preexplicável Galera Motivar vocês A trazer mudança O Fabrício chegou com a gente Chegou com 140 quilos Hoje tá com 106 34 quilos pro saco A ideia é perder mais Mas agora a bruxaria realmente tem que acontecer Ele não pode perder massa magra também Senão ele vai ficar magrelo Com uma salência na parte abdominal E a ideia é realmente trabalhar Essa bruxaria aí Vamos passar no doutor Aconselho você que quer fazer uma transformação física Primeiro tem que fazer a transformação mental Tem que falar Eu quero Porque não é fácil Vai vindicar de doce Minha cabeça mudou totalmente Mudou totalmente Abrir mão Você tá ligado Doce Os vizinhos veem lá o quanto eu sofro O sabor da comida é momentâneo O sabor de ter um corpo foda é pra vida toda É eternamente O sabor da comida é momentâneo O sabor de ter um shape bom é pra sempre Mandou um recado pra galera aí Que tá acima do peso Acima dos três dígitos E acredita que nunca vai ter uma evolução física Nunca vai ser alguém Porque quando você tá acima do peso A sua confiança é zero Bem negativa Sua autoestima Tudo isso influencia o seu trabalho Seu relacionamento em casa O seu estudo Sua faculdade A sua motivação de vida O seu rolê Sua balada Suas férias Uma simples É... Revolução estética pode mudar tudo Né? Não somente Muda tudo Pode? Na moral Isso que você falou É assim embaixo Porque tipo Eu fiquei dois anos quase sem treinar Voltei treinar mais ou menos Faz uns 60 dias E eu tô me motivando pra caralho Com você Com todo mundo da casa Principalmente E eu senti Depois que eu botei a treinar Todo dia Mano É outra visão de vida É outro sentimento De ir fazer as coisas Eu vou pedir pra cada um Da casa aí Dar um... Dar um recado aí Pro Fabrício aí Né? É... Vamos... Ô, Dier Chega aí, pai Você analisou o shape Do Fabriziz aí É o quê? Ele tem a... Aqui, ó Você acompanhou o Fabrício No começo aí? Não? Pegou ele já Eu cheguei a ver, mano Cheguei a ver O que você acha da evolução Da pessoa aí? Evolução muito boa, né? Eu queria que você mandasse Um motivacional pra ele Pra ele desistir Porque agora vai apertar mais E mais, né? Porque não adianta nada Perder 40... Ele perdeu 34 quilos Até agora Do nada Parar a motivação Falar, tá bom Tô satisfei 45 45? 45? Não, não 34 Parar e 34 A motivação é essa, né, irmão? Já perdeu 34 quilos Vai parar por quê, né? Não tem... Não tem porquê parar, né? Perdeu 34 quilos Agora é querer mais e mais É, que não é fácil, né? Então, tipo, se você Conseguiu perder tudo isso aí, irmão Continuar que ele Samba ali Mais forte ainda, tá ligado? Exato Arthur Mandou uma ideia aqui, pai? Você acompanhou o Fabrício Do início aí? Foi aí, irmão Tava falando sobre ele aí agora Que ele mandou pra caramba, mano Mas ele encosta aqui Tá até saindo um trapezinhozinho aqui, ó Eu vi os vídeos dele ativos, cara A casa dele redonda, bicho É, eu acho que ele viu A crise dele também Tá maluco E, mano, mudou muito, velho Emagreceu demais, cara E, tipo assim O legal é que, meu Agora o mérito é seu, hein, irmão 34 quilos que você emagreceu O mérito é seu, irmão Fala pro Jair Quando você tiver shapeado O que vai acontecer, pai? Nossa, mano Camarote é nosso, pai Tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso Quanto, quanta? Eu e o derrota Tô sendo quem pega mais Aquela porra, né? Vamos lá Aí já tem experiência Agora, quero ver se vai se virar lá Aí é coisa Gordinho nós já pegamos Ô, Sérgio Chega aí, pai Pra não dar um Que você acompanha o Fabrício Desde o início da casa, né? Quando ele... Você vê a mudança dele, hein? Muito antes Muito antes Eu acompanho ele Quando ele... Era bastante boa, né, Fabrício Tinha 146 quilos Então, eu acompanho ele, cara Ele foi uma grande evolução aí Que a gente tá junto aí Todos os dias, né? E dá pra perceber A galera também percebe E vamos que vamos, irmão Muralho E aí, pai? Tá ligado? Nós tá evoluindo de hoje Tá evoluindo Você acompanha o Fabrício Gordo? Acompanhei, cara Aí tava comentando ali agora Com os treinadores da galera ali Parabéns aí, né? E outra, meu irmão Foi o que? A outra vez que eu vim aqui Qual o que? 15 dias Eu gosto de um mês, né? Meu irmão Deu uma secada pra caramba já, né, pai? O peitoral Já tá mostrando como ele tava falando ali Aí é o peitoral do sangue Eu falei pra galera Que ainda não está com ginecomastia Só tá com uma lipo É, tá não com ginecomastia não Você vê que aqui não tem pedra É só gordura Então tá fácil reverter isso aí, né? Vamos ver se a gente Entra na faca Então, mas tem um lance que o Togurunato O Arthur tava até comentando, né? Qual que é o procedimento É, então Eu tô esquecendo o nome de um Mas o Carbox é um deles Né? Que diminui a flacidez A gente vai fazer um propósito É, e tem Eu acho que é Crio alguma coisa E Rádio alguma coisa Se eu não me engano Acho que é Crio Que também diminui a flacidez Era legal ele estar fazendo Já nesse período Talvez até uma Até o GH mesmo ajudaria Na qualidade da pele dele Entendeu? Tem que estar vendo Dá boa consistência, né? É Mas pra tudo isso, galera Esse debate todo A gente vai se debater com o doutor Doutor André Maynard Que tem conhecimento Conhece o doutor, né? O doutor? O doutor aí Pra realmente fidelizar E aí mesmo? Motivo aí, pai? Esse moleque, mano Esse moleque vai bugar o mundo, mano Esse tem uma essência Uma humildade E... Pelo que eu vi A primeira vez que eu vi ele Foi num evento que teve Na academia CISP lá E os caras falavam assim Mano Será que aquele gordinho Vai colocar o shape, pai? A galera sempre fica usando Aí eu peguei e falei assim Negão, só depende dele E a motivação do moleque Tem a mil, velho Então... Só depende dele Faz a pose aí, pai Pra galera ver, pô Eu sim Pose de mencizica, hein? Será que eu consigo um dia, pô? Olha lá Olha lá, pai Pô, meu pai Eita, pô Pô Peito, peito, peito Aí sim, cara No início do projeto Eu perdi 6kg E eu não tô Nenhum projeto, na verdade Pedi 6kg Só na motivação da galera Você vê Ele se motiva com o Fabrizio, né, cara? Tá bem aí comigo E o Lucas? Cheguei Tá junto aí E esse do sul O que você acha do menino aí? Você acha que vai? Cara, ele chegou com 140kg na casa Eu tô 20 dias na casa Eu vi que o tom de voz dele já mudou A mentalidade, a alegria O olhar dele já é outro Basta tu ver, cara Ele sabe Eu brinco com ele Eu brinco com todo mundo da casa Mas eu só brinco com quem eu gosto, velho A melhor motivação que ele pode ter é isso aqui, cara É o reflexo que aparece no espelho Ninguém... Esse aqui, ó, cara É você contra você, ó O teu grupo pode te passar o que for Mas se tu mesmo fizer, ó Não vale de nada, tá ligado? Então mesmo se tu botar o shape, tem que continuar Porque é que nem trabalhar, mano Quanto mais trabalho, mais dinheiro que você ganha Quanto mais você treina, mais shapeado tu fica E aí, Lucas Você acompanhou a evolução dele? Sim, mano Até o jeito dele andar, velho Mudou Antigamente ele andava meio... Eu, perigo Eu, perigo Eu, perigo Eu, perigo Eu, perigo Agora, manda um recado aí pras pessoas que... Quero que você manda dois recados Com as pessoas que duvidam de você Ah, mano, é foda Porque... Você tá ligado, mano Quando você é obeso, assim, mano Galera, olha torto, mano Aí, principalmente as minas, velho Porque não tem essa, mano Ah, gosta de gordinho De gordinho Mano, se a mina falar pra você que gosta de gordinho Só prova viva Mano, não gosta, velho Não gosta, mano Não se ilude, velho Não se ilude Tem que secar Tem que ficar com uma estética legal Que aí vai melhorar a sua autoestima Pessoas vão te olhar Com um olhar melhor E não com um olhar de preconceito Tá ligado? Porque existe, sim, preconceito Mas tem a questão também De, tipo assim Se sentir bem, né, irmão? Se você se sentisse bem gordo Isso aí é natural da pessoa Se sentir bem Mas a questão é a saúde A questão é a pessoa Se sentir bem consigo mesmo A questão é que você não tava se sentindo bem, né? E por isso que você buscou o shape Mas você realmente manda um recado Para as pessoas que falam Que você não vai emagrecer Que você é um peso morto na casa Que você não é um atleta Que você... É isso e aquilo Quero que você mande um recado Para as pessoas que duvidam de você Mano, eu cheguei com 140 quilos Aí baixei para 106 E duvidaram disso também Lá nos comentários O vídeo detona Falam que eu não vou por shape Falavam que eu não ia emagrecer nem 10 quilos Que eu ia começar o projeto Que ia acabar no meio E... Então você tá comigo A casa inteira tá comigo E só vai vir revolução aí E tamo junto Mas aí a gente quer saber O recado para a pessoa O recado para a pessoa Só depende de você, mano Aí, moleque É isso aí, galera Antes de tudo Antes de like Antes de dinheiro Aqui é uma família Todas as pessoas que estão aqui Duas horas Três horas da manhã Coisa que deram a cada pessoa, velho Às vezes o pessoal Acha que A gente tem rivalidade Para a gente ser fã dos isso, tá ligado? Ideologia dos isso Mas não tem rivalidade nenhuma, mano O nosso intuito é Passar motivação e alegria para vocês, velho Se a gente se zoa É porque um gosta do outro, mano Ninguém zoa De quem não gosta, velho Mas aí Quem trouxe mais moé para casa? Eu, mano Eu fui autorizado agora Agora eu fui autorizado E agora o bicho está pegando E aí, ô Sérgio Vai trazer mais moé para casa? Já tem quatro aí na... Oh, oh, oh Já tem quatro na possibilidade Ele tem que pagar o lazeiro Tem que falar pagando Não vale Tem aquela aposta também, né? Tipo, se nós trouxer três, né? Ganhar uma aposta Ele está falando assim Vem na casa que eu te divulgo Aí as meninas vêm Mas e aí, velho Vai trazer mais moé para casa também? Eu disse para ele, cara É uma mulher que a gente não se pega A gente conquista, cara Mas por que não pega ele? Então, então... Ah, me aguarde, Fabrizio Eu estou chegando Mas o garoto é bravo O moleque é bravo mesmo Está caindo no rolê, pai É bravo, é bravo É, ele derrota também Ali é bravão ali também, né? É, é do certo Só que derrota é o overall, pai Manja o overall do campeonato É o overall da balada, né? É, o cara faz a caridade Pô, o cara tem um xenão Acaba É, eu estou do maligno O cara desprego O cara pegou uma assa aí Tudo bem? Olha o xenão dele Olha o xenão aí Olha o xenão O Jorge, eu vejo o seu shape aí Pegar um menininho natural aí, ó Aí Pesado, meu Pegar um cearense aí, pode cearar O Ceará venceu Só a capa da gaia Só a capa do Batman, né? Só a capa do Batman Parece um cartão de creme, né? Só o capa do Fusco Um vesgo Um boteco pra cima Um vesgo que depois que colocar o shape Só vai ser um shapeado Nem vesgo não vai ter mais O que você vê de tudo isso, pai? É, eu acho legal, né, mano Essa união aí, tá ligado? Acho que é legal pra caramba Um motivando o outro Eu acho que é isso aí, mano É família, é união, tá ligado? E todo mundo no mesmo objetivo, né? Que é a evolução, né? Tu viu que cada um tem um biotipo físico diferente Então consegue atingir Diferente, cultura diferente E cada um parte do Brasil, mano Então consegue atingir todo tipo de público, tá ligado? Então isso que é da hora, mano E morar, você que é um morador viajante O que você acha desse clima da galera aí? Meu brother, eu falei pra galera ali É um remédio antidepressivo A casa marroma é foda, cara A galera ali é energia ali Quando eu entrei a primeira vez, tu é doido? Fala o que que os caras aprontaram agora Pra quem lavar louça? Qual que é? É, tomada minha vitamina aí, cara Uma vitamina com... Tem a cuspida do Ziz lá Tem ovo passado no cunhão Tem papel Tem várias coisas E quem tomou isso aí, João? O Vento e o Matheus O Vento e o Matheus Que gosto tem essa porra, velho? Gosto de G Ah, mano, é só eu pedir pra Deus e ir tomar Você tomou, pai? Qual foi? Toma aí, mano E ele tomou depois de 24 horas Ele pode me zoar, mas é o bagulho é o seguinte Eles colocaram um monte de suplemento E tipo assim, o sabor do bagulho não tá zoado Só que você imagina o que que eles fizeram aí Tá aí, tá embrulhado É, quem deixar, quem lavar, quem sujar o prato Não lavar, brother Quantos minutos tem? Não, comeu, não lavou o prato Esqueceu? Esse vídeo aí, mano Tá na Mostra Friends TV Sabe o que é bom agora? Que a casa tá limpa, pai O cara não vê um prato assim, não Tog, eu quero pedir essas filmagens Porque dois negra deixaram duas coisas De ontem pra hoje E esqueceram E esqueceram e não tá querendo falar quem é E a gente vai descobrir nas câmeras Eu quero que o assessor sempre Caraca, pai E esse aí vai tomar uma pior ainda Que eu vou fazer mamurada de novo É, vai ter mais pelo que tem Os ingredientes que tem Tem uva mastigada e guspida ainda no pote Tem g Tem guspe Tem ovo passada no saco Depois do treino de todo mundo Culhão Culhão Sato Tem o que? Tem macarrão Tem café O pó do café Tem BCA, L-carnitina Tem clemuterol Clemuterol, pai Caralho Tem azeite Tem azeite na cozinha Tipo, é um completão da cozinha Pagação de crédito Ixi Quero ver quem vai esquecer isso aí Tem até o bigode do Muralha Tem de tudo Tem mesmo? Os tiola tá tão ligeiro, pô Eles não deixavam tudo sujo, né? Resta de uva Nas copteleiras podres Vixi Quem comeu o cachorro quente vai ganhar 50 reais no cachorro quente só Mas o que vai contendo o cachorro? Aí é sem credinete só Sem credinete Segredo do Muralha Tem que comer pra uma venda? Muralha da última vez que deixou mil reais E aposta E aposta Então é isso, rapaziada Fideniza no Mike Foi meramente pra mostrar A evolução do Fabrizio O que é meramente? A galera fala que eu não sei falar meramente Meramente é Simplesmente Isso Só isso, então E só uma coisa Você esqueceu de pedir a opinião do Goku Oi, gente É o Bardock, pai É o Bardock É o Bardock É isso aí, galera Fideniza Pela faixa aqui, ó É o Bardock É o Bardock